Se a internet soubesse o que eu fiz lá no tempo do tráfico, hoje eu estaria cancelado Investi 10 numa Benz, 10 de uma vez e 20 mil no tênis raro Limpa a minha dor de cabeça e chumbo pêssego otário Vetinho, Vetinho que veio do trap hoje triplicando meu salário Um bandido que trabalha e constrói um legado, ele ganha vários comentários Tô fudendo meu pulmão, fumando crema, beck tá queimando lento igual a lenda Desse jeito ela consegue o que ela tenta, com esse peito ela consegue o que ela tenta Ela tá fudendo até a brisa, muda toda de vestida e de saída Lá na aldeia ela brinca de casinha, perda a vida agora quer fuder com a minha Gostosa, ela é toda abusadinha, pega droga e dó lamada com as meninas Vem por cima ela foge, quica, quica, tá fazendo coisa que a escola não ensina Tem duas na bala, lá na sala, vai virar o privê Joga o whisky nela, essa cavala, fez pro merecer Zero once é a tropa, kit é suco, te bota pra correr Nós tem um olho em cada esquina, os que da goela vai morrer Tem bala pra todos comédia que quer chegar e falar mais do que a boca Um dia na quebra tu vai perceber que a realidade é outra Tem anos que faço essa merda e as vezes eu me sinto na forca Já tive vontade de sacar da moto, da festa pro Maria Toca Racista combina com gasolina, meu leite pra beat é uma vitamina Essa preta é quente, ela aumenta o clima Essa wave da brisa igual mescalino Essa beat goza se vai por cima, beat As Новas As News As Новóis As Новóis As Новóis